Raio G, traz o rosto Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro, só porque ela insiste 2202, era a nossa suíte Gêmeo pra ouvir Pra aceitar que ninguém tá feio Gente, hoje você quero sentir Se o que eu peço pra se Se o que eu peço pra se Se o que eu peço pra se Se com o meu peço pra se Se o que eu peço pra se Aisa de fazer essa é a cara pra citar Sem que minha cola vai se Ficou pra se Traficar ar somente Isso a Surpreender Essa é a Se Se Tenha F anger Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você topa Deixa eu testar, quero ver seu limite Deixa eu tocar seu corpo, só me assiste Eu nunca paro só porque ela insiste 2202, ela é nossa sorrete Gêmea e prelouve Aproveita que ninguém tá aqui Existe você, quero sentir Se como eu peço pra assistir 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 Se eu quiser te fuder de novo, eu pra acabar Sentir minha foda, ela se entrega de fora Rasguei sua calcinha, rosa Pra ficar na sua memória Pra ficar na sua memória Vai, moleque, pode espalhar pra geral Esse é o canal do VL Máximo, irmão Tá maluco, só lança uma grava, porra Se eu quiser te fuder de novo, eu sei que você topa Tchau!